Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui nesse vaso, né, que é a planta que é em questão de vida e espaço, né? Antes eu tinha colocado quatro tipos de cedo diferente aqui, né, e o único que aguentou ficar aqui foi este cedo, né? O cedo linear variegata. Os outros não gostaram de ficar aqui, aos poucos foram acabando, né, e aí eu coloquei eles em outro lugar, né? Porque cedo eles não gostam muito de terra, né, gostam mais de pedras, então esse vaso aqui como é profundo, então é muita terra aqui, talvez fique com umidade por muito tempo, então eles acabam não gostando, né? Já o linear, ele se deu bem aqui. E ele divide aqui espaço com a Cássia Mimosa, né, que eu comprei uma mudinha pequena, ela já cresceu muito, eu não vejo a hora de ver a floração dela, que dizem que é linda, né? E também divide espaço aqui com o nirá, né? Que acho que nasceu sozinho aqui, eu não plantei. Que é um condimento, né, aqui do Japão. Bom, o cedo linear é uma suculenta de baixo crescimento, ó, pode ver a altura dela, aqui, né? Deve estar aí com uns 15 centímetros, e com folhas verdes claras, com margens finas em branco creme. Então, como o meu já está ficando vermelho pela mudança de tempo, né, esse porque está no sol, eu vou mostrar essa pequena mudinha aqui, que ela está meia feinha, mas como ela estava na sombra, eu trouxe aqui para comparar. Olha só, branquinho. É verde, né, com as margens brancas. E essa mudinha, e vou ver se eu acho foto, eu coloco para vocês. Quando ele brotou novamente, é... Saiu um broto totalmente albino, um amarelinho bem treminho, assim, quase branco, coisa mais linda. E é a primeira vez que eu vejo ela ser assim. Mas como a Maria estava com muita sombra também, eu acho que acabou que ficou meio fraco, né? E por isso que o pezinho ficou assim, meio pelado. Mas eu vou mudar ele de lugar, né, para ver se ele fica bonitinho novamente. É... Ele cresce até 15 centímetros e até 60 centímetros de largura. Aqui ele não tem 60 ainda, a área que ele está aqui deve ter uns 15 centímetros também ainda, né? Então, o seu crescimento, às vezes, que seja lento. As folhas são em forma de lança, né? Aqui são pontiagudas, né? É o formato de lança. É... O novo crescimento, geralmente, é vertical, né? Que é o na vertical. E, então, se acomoda sobre o peso dos caules e das folhas. Então, quando ele já cresceu do que ele queria para cima, ele começa a ficar pendente, como esse aqui, né? É... Embora não seja a atração principal, quando essa planta floresce no início do verão, As pequenas flores amarelas brilhantes aparecem em buquês curtos e apertados. Logo acima da folhagem. Ele tem a resistência ao fio de até menos 17 graus. Então, é uma ótima planta de exterior, né? O sêdum linear é conhecido por apresentar um ritmo de crescimento mais lento, individualmente. No entanto, o conjunto da tolceira pode se avolumar rapidamente, quando as condições de cultivo são favoráveis. Então, aqui, como não estava favorável para ele, não aumentou muito, né? E aqui já está mais favorável. Então, já aumentou um pouco, né? Prefere sol pleno e pode ser cultivado em ambientes internos, desde que seja próximo à janela, com bastante luminosidade. É originário da China e daqui do Japão. Por ter folhas mais finas, se desidrata mais facilmente. Portanto, precisa de um pouco mais de água, tá vendo? Como ele gosta de mais umidade, então chuva para ele não é um problema, né? Já os outros sêdums que estavam aqui, se recebe muita chuva, eles acabam meio que derretendo todos, né? Porque, embora sêdum é uma das plantas mais resistentes, alguns não gostam muito de chuva, né? Ao contrário de outros sêdums, ele pode se beneficiar de um substrato mais rico em material orgânico. Então, a maioria dos sêdums gostam de solo pobre, né? Este aqui, se for uma terra mais fértil, ele acaba gostando, né? Então, gente, eu vou dar um close para vocês, né? Agora, para mostrar para vocês como que ele está lindo, né? Com as bordas rosa. Vamos lá. Olha, gente, que coisa mais linda. Gente, eu estou gravando com um guarda-chuva para poder filmar aqui, senão a luz do sol... Gente, e esse é o sêdum linear comum. Então, esse eu nunca encontrei para vender, esse eu encontrei na beira do mato, né? E ainda quando eu peguei ele, eu não sabia a identificação dele, né? E aí, comparando com o Variegata, né? E também eu perguntei a um grupo de suculentas que tem aqui no Japão, né? E aí, eles me disseram que era o sêdum linear. E ele estava todo pendente, né? Se eu achar foto, eu vou colocar para vocês. Só que ele perdeu o galho dele pendente. E eu não sei porquê, né? Ele estava na mesa do centro ali, onde às vezes eu faço os vídeos, né? E eu mudei ele, eu deixei ele para a beira do muro, né? Ali pega sol, pega chuva, tudo. E ele não se desenvolveu ali, né? Então, eu vou tirar ele desse vaso. Eu vou voltar ele para o local onde ele estava, que eu vi que ele não gostou de lá, né? Aliás, muitas plantas que passaram o outono e o inverno ali, que estavam lindas, maravilhosas, mas que não passaram o verão, né? Este ano, eu coloquei elas para passarem o verão ali. Eu vi que elas não gostaram, como o colar de rubi, né? Ele ficou meio pelado. Então, eu acho que ali na beira do muro, é somente para eles passarem o inverno, e não o ano todo, que elas não gostaram, né? Mas é assim, a gente já vai aprendendo com elas, né? Se você ver que ela não está bem ali, é claro, não é na hora, né? A gente vê e espera um tempo. Então, você tem que mudar de lugar para ver um local que ela gosta. Então, vocês podem ver que ele não tem bordas brancas, né? Ele é todo verde, mas já está ficando com as bordinhas vermelhas, por causa que a estação está para mudar, né? E é engraçado que quando ele fica pendente, ele fica todo trançado. É muito interessante. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.